Olá pessoal, eu sou o Arthur Torres e está começando mais um API News. Pensando na experiência do usuário, a Uber está investindo cada vez mais em suas APIs. Segundo a Uber, as pessoas perdem centenas de horas no trânsito a cada ano. Em média, uma viagem dura 22 minutos e a ideia da empresa agora é tornar esse tempo muito mais proveitoso. Então, estou investindo muito em APIs e tornando informações muito mais acessíveis. Por exemplo, agora é possível saber quanto tempo durará a sua viagem. Então, um stream de música conseguiria recomendar playlists da duração exata da viagem. Também é possível ter acesso ao destino do usuário. Então, se você tem um aplicativo de review de restaurantes ou até um aplicativo turístico, é possível recomendar pontos próximos ao destino. E a Uber também pensou nos motoristas. Por exemplo, nos Estados Unidos existe um aplicativo que ajuda os motoristas a calcularem os impostos em cima das corridas. Facilitando ainda mais o trabalho deles. 31 de agosto teremos nosso próximo grande evento, o API Summit. Ele será online, ou seja, você não precisa nem sair da sua casa, não precisa sair do seu trabalho. É possível assistir pelo computador. Serão seis grandes pavestrantes, todas de empresas incríveis. Se você quiser saber tudo sobre APIs, saber as próximas tendências, saber onde apostar e o que fazer, não perca o API Summit. Fica a dica. Por hoje é só. Para mais informações sobre o mundo das APIs, entre no site www.mundoapi.com.br. O link também vai estar aqui na descrição. E até semana que vem, para mais um API News. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho